Oi pessoal, hoje a gente tá aqui pra dar uma notícia que a gente tá muito emocionado pra contar pra vocês porque finalmente nasceu, nasceu nasceu parabéns pra gente parabéns pra gente, nasceu a Olga nasceu a Olga e a Olga é um projeto que a gente estava já há muitos meses planejando é um livro infantil que a gente tava pensando e eu quero que a Carolina Arcari, a Carol, conte um pouquinho como é que foi esse projeto de onde surgiu a ideia porque levou a muitos desdobramentos aqui que foram muito mais do que o projeto, foram muito mais do que o livro então se apresente, quem é você, quem é a Carolina Arcari, fale aqui pro pessoal eu sou a Carol, eu sou pedagoga, eu também sou proprietária da editora Kaki e foi a literatura infantil que uniu a gente na verdade esse projeto era pra ter saído em outubro do ano passado mas a gente fez uma pequena pausa de muitos meses pra viver a vida juntos a Carol, ela me escreveu, ela mandou um e-mail pra mim isso foi em junho do ano passado e ela convidou pra um projeto de um livro infantil eu já tinha pensado escrever literatura infantil anteriormente, eu tinha até um livrinho já que sinceramente, acho que nunca vai vir, nunca vai ser publicado ah, você tem, é? eu tenho eu tô sabendo sim, o Pernicurto homem, qual? o Pernicurto ah, é verdade, não, não, eu sabia então, e daí ela convidou e eu respondi rapidamente o e-mail, né? eu fui fazer uma pesquisa sobre como era a editora, quem era a Caroline e aí, a gente foi conversar pessoalmente, foi na câmera trocar ideia e pensar sobre o projeto e como seria, né? e por que que você me escolheu pra começar, né? por que que você me convidou? eu tinha por que o Henry? sim, porque eu tinha, na verdade, três nomes, né? um deles era Prioli, que já tava grávida e eu sabia que ia demorar pra responder, enfim e o Henry foi uma indicação de um grande amigo meu na verdade, meu melhor amigo, que é apaixonadíssimo pelo Henry eu falei, bom, vamos lá ele me mandava sempre vídeos do Henry, eu não seguia o canal do Henry e, inclusive, alguém, vamos deixar o nome dele registrado, né? porque ele é nosso um abraço pro Guinho um abraço pro Guinho então, meu melhor amigo sempre mandava os vídeos do Henry às vezes eu assistia, às vezes não dava tempo e aí eu pensei, bom, deixa eu pegar aquela indicação porque eu já sabia que você falava super bem, de um jeito bem palatável sobre política e você sendo influencer, eu falei, cara, vai encaixar perfeitamente nesse projeto então, inicialmente, eu queria que o Henry fizesse um livro sozinho ou também tinha ideia de a gente fazer em coautoria ou eu fazer a revisão técnica, né? por ser pedagoga então, eu mandei esse e-mail rapidamente pra ele contando do projeto e aí, hein, respondeu em dez minutos, né, Henry? e é claro que eu já fiquei feliz porque quando eu embarco num projeto e tô empolgada com a ideia além disso, eu acho que esse assunto é muito importante porque eu abri a editora Kaki pra trabalhar esses assuntos delicados, né? que são considerados complexos pras crianças e que os adultos têm muita dificuldade de estabelecer um diálogo então, são assuntos delicados como sexualidade, principalmente de onde vêm os bebês, como falar sobre consentimento como falar sobre violência sexual e política é um tema tabu também, né? em relação às crianças as pessoas acham que política bom, a gente tem que lembrar que o brasileiro entende que política não é algo que você conversa na família que não se conversa no bar que não se conversa e isso se estende também ao mundo infantil é como se a criança, ela não pudesse se apropriar e isso estivesse reservado a conversas chatas, né? pra falar sobre voto pra falar sobre os políticos e na verdade, política tá no dia a dia inclusive no dia a dia da criança então eu tava super empolgada mandei o e-mail e em 10 minutos o rapaz aqui respondeu e eu falei, cara, beleza! é, então, nesse momento o livro já está em pré-venda, né? então a gente vai falar um pouquinho mais sobre o livro sobre o que aconteceu depois na conversa mas o livro já está em pré-venda se chama Olga Descobre Democracia e será o primeiro de uma coleção sobre política sobre vários tópicos específicos aqui que a gente vai selecionar pra, inclusive, mergulhar nesse universo e poder compartilhar essas informações com crianças então, sim, com crianças e com os pais das crianças também, né? ou com os cuidadores ou com os responsáveis porque a gente sabe que muitos dos conceitos muitos dos tópicos também são complicados ou são quase impenetráveis pra muitas pessoas então, assim, a gente vai trabalhar de um modo lúdico de um modo divertido e eu tô fascinado tô deslumbrado com o livro tô muito feliz com esse livro que a gente escreveu em conjunto aqui em parceria com o Tiago Egg que é o ilustrador também que ficou muito legal então, já confira o link está na descrição desse vídeo aqui mas, o que aconteceu na conversa? além do projeto o que se deu na conversa? por vídeo, né? por vídeo, né? por vídeo nós marcamos um horário pra se falar por vídeo então, eu tava no Brasil porque até então eu morava em Copacabana e Henrique na Espanha então, marcamos o Henrique super prestativo respondendo muito rapidamente que é uma coisa bem rara, né? quando a gente vai lidar com edição de livro a gente tem que programar assim cara, esse treco vai sair daqui um ano um ano e meio porque tudo é demorado a pessoa topar depois a gente fazer o orçamento enfim mas o Henrique era tudo muito rapidinho até que a gente marcou essa essa chamada de vídeo e aí quando a gente ligou a câmera é sério eu tive esse treco esse valangandã assim por dentro eu liguei a câmera eu falei gente, que homem bonito mas até então eu achava, né? eu sabia que você tinha filhos e eu pensei Carol vai, fica na sua porque ele é um rapaz casado eu curti também muito a Carol eu já tinha visto o Instagram dela tinha dado uma xeretada ali e eu joguei pra ela meio que sem nenhum tipo de segunda intenção eu joguei pra ela eu disse olha, eu quero um prazo um pouquinho maior porque eu me separei recentemente então eu tô me organizando aqui e aí eu acho que eu sorri nessa hora, cara porque é isso eu tava ali é claro que eu já tinha tinha achado super bonito assim, que abriu a câmera e falei putz mas até então era, pô um escritor que eu tava convidando e tal e a gente falou sobre um monte de coisa né só que teve uma coisa engraçada posso contar isso? pode, pode é que a gente foi falando né eu fui contando sobre a caqui e como eu escrevo temas que são temas mais pesados prevenção de violência física prevenção de violência doméstica então o papo ele vai indo pra essa fundamentação do porquê existe a caqui então a gente tem que falar de estatísticas graves né e eu falando poxa, no Brasil tem muita violência muita violência contra a criança só que o Henry era tão é tão bonito e assim eu tava tão encantada que eu falei isso sorrindo e o Henry também respondia sorrindo tem uma imagem tem uma imagem isso aqui tem uma imagem vou botar aqui em cima e a gente tava falando Bolsonaro não é Bolsonaro não é Bolsonaro tanto que o Brasil recuou como as políticas públicas estão sendo desmontados em relação aos direitos das crianças mas eu falava isso sorrindo e ele respondia é muito grave sorrindo também a gente tava bem patético assim, foi fofinho né e aí quando no final ele falou que tinha se separado e tudo mais aí eu falei ai caramba assim que a gente desligou a chamada de vídeo e aí foi pro Whatsapp a gente combinou olha eu vou te mandar umas referências de ilustrador de ilustradora né de alguns livros pra você entrar nesse universo da literatura infantil né é e eu tava meio hesitante porque assim eu também não sabia quais eram as liberdades que eu podia me dar né porque era editora não era um papo de Tinder era alguém que estava me contratando pra escrever um livro né então eu fiquei bem um pouco hesitante e eu também né porque eu era editora indo atrás de um escritor e aí existe aí uma relação de poder né ou seja eu tava te contratando a gente combinou que ia ser coautoria possivelmente mas mesmo assim eu falei cara eu não posso chegar a falar cara tu é lindo quero você pra minha vida porque não era assim tipo a impressão que eu tive com você não foi de será que vai dar certo eu desliguei aquela chamada de vídeo eu falei gente esse é o homem da minha vida é sério e depois eu contei isso pra ele eu falei cara como é que eu vou explicar pra este escritor que ele é o homem da minha vida e aí a gente tava meio ferrado né porque você não podia dar um passo porque isso podia até soar machista né pô gente tá numa relação de trabalho você vai dar em cima de mim e eu não podia dar em cima dele porque eu era editora dele é avançando um pouquinho aqui no tempo a Carol tava vindo pra Europa pra passear passar umas férias e daí a gente se encontrou daí a gente se encontrou e agora a gente não desgruda mais ah mas pera que eu dei uma cateirada em você antes né porque a gente foi conversando a gente não desgrudava do Whatsapp porque a gente conseguia conversar sobre música comida viagem política literatura muitas coincidências muitas coisas bizarras de coincidência ela de Curitiba ela é pianista também são muitos detalhes é bizarro né isso vai virar um livro um dia vai virar um livro um dia porque são muitas coisas são muitas coincidências e aí a gente não tinha como não tinha como não ser não tinha não tinha e aí eu tive que dar uma carteirada no Henry e eu fui bem direta eu falei olha eu preciso manter aqui minha ética então a gente tem dois caminhos quando a gente viu que a gente tava se falando umas 18 horas por dia que já tava ficando até já tava na cara né já tava na cara mas a gente precisava colocar isso em palavras nenhum dos dois podia avançar aí um dia eu acordei eu falei cara não aguento mais isso sem saber se eu posso avançar fazer convites enfim aí eu acordei e dei essa carteirada eu falei Henry é o seguinte a gente tem dois caminhos a gente já percebeu que não para de conversar que a gente tem muitas coisas em comum que chega a ser bizarro a gente gostar de tantas coisas ter muitas vivências parecidas na vida né como o Henry falou nós temos em Curitiba a gente é pianista clássico a gente se encontrou em Curitiba né sem saber né a gente cruzou muitos locais parecidos frequentava locais parecidos então assim diz o Henry que a primeira vez foi no show dos minutos porque eu fui no show dos minutos 85 85 86 não sei e aí como eu dormi o show inteiro porque eu tinha só 4 anos ele disse que eu não dei bola pra ele então ele fica jogando na minha cara você me esnobou Carol os 4 anos de show dos minutos mas enfim era tanta coincidência e aí a gente não se desgrudava ali do Whatsapp e aí eu dei essa carteirada falei então esses são nossos caminhos ou a gente continua editando o livro e tudo bem eu falei olha eu tô gostando de você mas eu também não quero faltar com a ética porque eu sou a tua editora então pra mim tudo bem a gente continua editando esse livro e vai sair um trabalho lindo ou a gente vai ser um casalzão da pode falar aí? pode da porra e aí claramente ele escolheu né foi foi mas daí eu tava na dúvida né porque assim a gente não tinha se encontrado ainda pessoalmente então assim podia ser muito legal conversar contigo podia e a gente se encontrar e não dar liga nenhuma né podia claro podia mas aí você encontrou é é porque tem coisas que são insubstituíveis né que é isso é a pele é que é isso que as pessoas chamam de química né é o cheiro a pele é a temperatura é o toque isso não tem como você descobrir no na Dinâmica Online mas aí a gente se encontrou e foi lindo né a gente se encontrou em Londres tá sendo né tá sendo tá sendo a gente tá de lua de mel há quantos meses já né dez meses nove meses nasceu a Olga né exato nem sei como é que a gente conseguiu porque é difícil né é difícil tem que trabalhar os próximos agora a gente vai ter que começar a entrar e escrever os próximos mas o Olga está aí gente o Olga está tá lindo tá lindo tá lindo o personagem é incrível a avó da personagem né a avó Fer também oportunidade fascinante então assim quem quiser conferir o link está na descrição aqui vai acompanhar o trabalho que é a nossa bebezinha agora que é a Olga né é exatamente que vai dar muitos frutos vai dar muitos frutos a Olga então tá na descrição aqui o link se você quiser dar pros seus filhos pros seus netos também ou pra você mesmo que curte literatura infantil e quer conferir quer saber como explicar esses conceitos pra uma criança então vale conferir porque tá muito legal o link vai pra editora da Kaki e está na pré-venda agora e também eu vou puxar a sardinha pro meu lado né professores professoras que tem que já trabalhar esse tema em sala de aula é uma forma bem lúdica e o que eu acho que é mais importante né é descomplicada é uma forma descomplicada de falar sobre política e isso vai atender também vários adultos não tem vergonha nenhuma em aprender com material que é dirigido pra criança porque na verdade às vezes a gente tem vergonha de perguntar o óbvio vergonha de ler o óbvio vergonha de ir atrás porque acha que todo mundo sabe mas assim eu era uma garota de direita até o que uns 10 anos atrás então quando eu me descobri de esquerda e mudando os meus valores eu tive que ir do comecinho né estudando coisas muito simples pra entender o que que tava acontecendo na minha vida com toda aquela revolução né de eu mudar de valores conservadores e me entender progressista então assim os adultos vão aprender também mas também é um material que na escola vai ser muito útil e bastante divertido é inclusive uma coisa curiosa porque eu tô mergulhando agora nesse universo do livro infantil né da literatura infantil e eu tô deslumbrado porque é tanta coisa tanta coisa possível através dessa linguagem que realmente assim é um é assim é deslumbrante é deslumbrante a gente esteve juntos na feira de Bolonha que é a maior feira de livro infantil do mundo e assim é desesperador o tanto de material incrível que tem por aí e a gente vai fazer mais coisas a gente vai fazer muito mais coisas com certeza até porque a gente vai fazer o curso né o curso como falar sobre política para criança mas não só para elas tanto que o curso tem esse subtítulo né e alguns convidados muito bacanas para a gente pensar em como trazer esses temas essas reflexões para a criança tanto nesses espaços educativos porque a casa dinâmica familiar também um espaço educativo além da escola além de centros comunitários é possível a gente falar sobre esses temas bem obrigado por estar aqui na minha vida e no meu canal eu que te agradeço querido são muitos projetos que a gente vai ter juntos aqui de vida e de trabalho então assim fiquem atentos mais coisa virá com certeza é um prazer conhecer vocês né primeira vez que eu estou aqui no canal a gente riu pra caramba para começar esse vídeo quem está no insta já sabe quem vai no insta já viu já conhece mas para você aqui no canal aqui é a primeira vez seja bem vinda e estou muito feliz obrigada então tá gente um abração para vocês confiram o livro aqui embaixo depois me digam o que acharam no livro também né se curtiram a leitura está na pré-venda agora quem comprar na pré-venda vai receber o livro no final de maio assinado autografado tanto por mim quanto pela Carol então compre lá confira e obrigado a todos por acompanhar aqui obrigado ah e a gente também vai estar no Brasil né em breve a gente passa informações sobre o lançamento para lançar o livro para lançar a Olga então se você comprar na pré-venda você pode ir lá também pessoalmente nos encontrar ou também no lançamento então um abração para todos vocês se cuidem por aí e até mais um abraço tchau gente lindo e aí pessoal hoje a gente está aqui para dar uma eu já sabia que não ia ser fácil você estava tudo aqui montando as coisas eu vou me crescer meu amor meu amor a gente não vai dar conta caramba a gente tem que falar que a gente fez o livro eita calma que eu ainda não ai gente nada a ver não tem por que a gente ainda não tem nada a ver eu já eu fui eu já eu já vou te ajudar eu já a valem angram eu já eu já